E aí, comedores de queijo, boa tarde, estou aqui na cidade de Pará de Minas, vim contar um pouco da minha história, estou na oficina Paradiso, laboratório, aqui é do meu amigo William, o que que acontece? Quando eu tinha minha empresa aqui, era aqui que eu fazia reparação das injeções, das unidades injetoras, de bomba e etc. Aí eu vim cá galera, porque mata a saudade, vou mostrar aqui como é que é o serviço do meu querido aqui, é um cara bacana, quem tiver aqui na região, Matheus Leme, Belo Horizonte, Betim, Nova Serrana, tem o pessoal que segue aí de Nova Serrana, de Belo Horizonte, Betim, Pitangui, pode vir procurar o William, depois eu vou deixar o telefone dele aí no rodapé do canal e vou deixar minha conta para eu depositar o cachê do comercial, vamos lá, vamos lá, comedores de perda, vamos filmar ele aí, esse aí é o William, o proprietário da empresa, ele é um cara bacana, aí galera, ele está fazendo uma reparação de uma bomba da Hilux, da Hilux, 3.0, está vendo, é tudo computadorizado, tudo computadorizado, mede débito, mede injeção, mede pressão, entendeu? Olha lá galera, vou filmar bem de perto, para vocês terem uma noção, aí o olho cai na pipeta, faz a medida do tanto que a bomba está injetando, se ficou acima, ficou abaixo, vai e faz a reparação, entendeu? É isso aí galera, não se esqueça, passa aqui na Paradiso, procura o William, procura o William, entendeu? Procura ele que vai ser bem entendido, se vocês falarem que foi a MG Diesel, lá de Sinop que indicou, ele dá desconto, não dá desconto ele? Aí ó, ele dá desconto, então é lá mesmo, é aqui mesmo que vocês tem que vir, tem mais equipamento dele aqui ó, ele era de confiança minha, eu fazia reparação só aqui, de injetores, de unidade, de bomba, tem mais os equipamentos dele aí ó, a gente vai estar mostrando, entendeu? Dá uma força para ele aí, porque ele faz parte da história da MG Diesel, que antes era NIN Diesel Tecnologia, então ele faz parte da história, vou mostrar para vocês galera, a injeção, a unidade injetora, para quem não conhece, do 38, do Atego, Minto, do Atego, essa aqui é do Atego galera ó, a unidade injetora do Atego ó, tem o rolete, a parte solenoide, a mola onde faz a compreensão para injetar o diesel, aonde coloca, é aqui ó, galera para você ver ó, ele pega seu serviço, vai na sua empresa, pega e entrega dessa forma, por isso que eu gostava do serviço dele, entendeu? Nunca me deixou na mão, me atendeu fora de hora, é isso aí comedores de queijo, paradiso, eu queria filmar os outros meninos, mas esse salto correndo, pensa num povo, vou chamar eles, vou filmar eles tudo, nem que seja a imagem, eles eu vou pegar, cadê eles? Não vou filmar eles, eu não vou deixar de filmar essa não, mas eles não podem fugir de mim, cadê os meninos, o Firmino, o Mauro, o Rapaz, ali ó, aquele ali é um ó, manda um alô para a galera lá de Sinop, é isso aí galera, ó a galera sumiu tudo, mas fugiu tudo tudo gente, não tem condição, vou falar, aqui galera ó, aqui também ó, ele faz remapeamento de potência ó, os equipamentos dele tá tudo aqui ó, se você precisar de remapear seu caminhão e mexer na potência, vem cá, quem quiser isolar o catalisador, o trocador de calor do 25370, o William faz a programação, aquela programação que eu faço lá em Sinop, o William faz, quem tiver aqui perto, vem cá que ele faz, vou mostrar o pessoal do escritório, manda um alô para a galera lá de Sinop aí, essa aqui é a Amanda, ó, ela ligava para mim, ficava assim, Aninho, não tá pronto ainda não, manda um alô para a galera aí, tá bom galera, é isso aí galera, esse aqui é um pouco da minha história, um grande abraço, até mais, vou deixar o telefone, o contato do William aí, para quem quiser, MG diz, tá nas Minas Gerais, vem com o meu querido, até!